Hoje é a grande final da Copa Guará Unidos e Patrocínio Paulista Os times estão se preparando Daqui a pouco vai começar o jogo A torcida está chegando Lotando aqui o estádio Para a grande final Vai começar o jogo Final da Copa Guará Sub-11 Unidos E Patrocínio Paulista Que rola a bola Final da vida Valendo Ah não Primeira falta do jogo Patrocínio Paulista Quem chegaram né King vai Tira a bola Valeu, valeu, valeu Vai Gabriel Vai Davi Vai em cima Vai Roel Vai Roel Vai com ela Gabriel, vamos Gabriel Com ela Roel Calma Aê Vai Gabriel Vai 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 Valeu Paulo Tá entendido Sobe Ví Vamos, vamos Gabriel Valeu Valeu Aê A bola sai A bola sai, tira de merda A bola sai, tira de merda Aê Tá vindo, o que você quer? Tira o meu, tira o meu Tá vindo, o que você quer andar Agora Vai Liabe Vai Liabe Vai escanteio Liabe Vai escanteio aí Liabe Vai escanteio aí Volta pro Unidos Gabriel vai bater Unidos 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 Sai, Vinícius Sai, Vinícius Tira, Roel Tira Opa Vamos correr, Gabriel, vamos correr. Joga essa bola fora. O braço aí na cabeça, aí, Gisão. Aí, liga a bola. Escanteio para Unidos. Nossa, o menino aqui travou, certo? Puxou! É pênalti! É pênalti! Pênalti para Unidos. Puxou pela camisa. Acha que é tão esperto? Gabriel é muito mal. Deixa fazer. Gabriel vai bater. Bater. É gol! Final! Gol do Unidos. Gabriel! 1 a 0 unidos. Gol de pênalti. Aê! Boa, Pedrinho! 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 Passou. Lançamento para o Gabriel. Gabriel bateu. Você pensa que é esperto? Uh, cortou a defesa. Parou o juiz! Ô, juiz, agressão, juiz! Não, não foi não. Gol do Patrocínio numa falha da defesa. É o primeiro gol do Patrocínio empata 1 a 1 na final. Boa, Pedrinho! Calma, Pedrinho! Vai, Vini! Aê! Os times estão voltando para o segundo tempo. 1 a 1. 4 a 3! Vai, Vini! Olha lá. Primeiro jeito, primeiro tempo, aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Tranquilo! Calma, calma! Aê, atua! Opa! Beleza! Tocam boa, né? Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vamos, Gabriel! Tá bom, tá bom! Tocam boa, cAh! Opa! Tocam boa, ma? county. Tocam boa. Tocam boa. Troca! Foi no gol! Foi no gol! Foi no gol! Defendeu o goleiro, bela defesa do goleiro. O Gapoto tá no lugar dele? O Gapoto não. Vamos, vamos! Esse molequinha guerreira, hein? Boca, Boca o Gabrielzinho lá! É, tá bem com cuidado! Gabriel não lança e tira a defesa. Deixa o pé nesse gol, aí, pô! Não ergue o pé, Gabriel! Não ergue o pé! Não ergue o pé! Pô, Pedrinho, avança a mão aí, Pedrinho! Pedrinho, uma qualidade aí no meio, aí, pô! Descantei! Calma! Quem mandou chutar tudo pra frente, meu? Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! Calma! Bateu pra fora! Bateu pra fora! Bateu pra fora! Vai rar, vai rar! Não, pá! Domina a bola! Vai rar! 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 Falta pra unidos pro Patrocínio bater! Gabriel! Bateu! Lucas, linda a defesa! É uma falta perigosa pro Patrocínio bater! É uma falta perigosa pro Patrocínio bater! Perigosa! Muito perigosa a falta! Bateu! E é gol do Patrocínio! 2 a 1 na final! O Patrocínio faz mais de um gol! 3 a 1! Vamos jogar, campeão! Levanta! o Unidos perde um gol incrível! Bate! O Nidos perde um gol incrível! Ele deu falta! Falta pro Nidos! Falta perigoso também O goleiro pegou, cara Vira a bola Vira a bola Acabou a bola Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vira, vira Olha, está fingindo, velho Acabou Acabou O juiz vai acabar o jogo, hein O juiz Ele ia acabar Ele ia pedir a bola Ele ia pedir O juiz informou, falta um minuto Vira a bola Não, vai acabar 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 Vai acabar Acabou, Juiz Acabou, não, acabou Não, vai acabar 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 Bola Patrocínio é campeão Topa Guará Sub-11 3x1 contra Unidos